Música Este vídeo é um oferecimento de Emara Produções Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações Olá Emariante, você está no Emara Brasil O crime nunca dorme Pessoal, este vídeo aqui é para fazer um alerta As pessoas gostam muito de WhatsApp E o WhatsApp é um lugar onde eles ficam espalhando Essas mensagenzinhas Eu não gosto, eu acho até que é uma certa bobeira Essas coisas aí Tem gente aí que manda uma mensagem E fala com a outra pessoa, você tem que mandar essa mensagem aí para 10 pessoas Não vai acontecer, não vai acontecer não sei o que Algumas pessoas se sentem culpadas com esse tipo de coisa Se eles não conseguirem mandar essas mensagens para os 10 amigos deles, eles ficam doidos Então, está tendo um novo golpe aí Na praça aí, vamos chamar aqui O mundo virtual também, o mundo virtual também é igual uma praça Lá tem gente que está lá, tem gente que está lá, tem gente que é boa e impressionada Mas existe muitas pessoas que são mais impressionadas E está lá nessa mesma praça É um lugar, vamos dizer Que é um local aberto lá Que todo mundo tem acesso Esse dinheiro aí que o governo está dando aí, 600 reais aí Desse auxílio emergencial aí Eles estão dando uns golpes aí Eles mandam o site para as pessoas Não é a pessoa que vai lá e procura Eles mandam esse site para as pessoas As pessoas abrem esse site Aí passa informações de dados pessoais Para esse site Porém, esses sites são sites pequeninos São sites falsos Alguns são até bem parecidos com Com o site do governo Esse da caixa aqui Eles são bem parecidos Então, eles estão dando golpe aí Estima-se que 7 milhões de pessoas Tenham caído nesse golpe aí Desses sites falsos aí Eu não sei precisar quantos sites desses aí Foram contados não Mas pelo que eu ouvi dizer Já são mais de 20 sites falsos Que estão operando assim Para dar esses golpes, né? Por isso eu estou fazendo esse alerta De que o crime nunca dorme É... Então Se você receber esse site aí Pelo Facebook Ou... O... O WhatsApp Instagram O Twitter Evita de estar abrindo esse site Você deve procurar Esse site do governo Você mesmo Se tiver pedindo Principalmente Se tiver pedindo Para... Igual esses Lembretezinhos do O WhatsApp aí Que ele fica pedindo Ah, manda para 10 pessoas Para 3 pessoas 5 pessoas Esses daí Já é o indício De que isso é um Um golpe Porque O site do governo federal Não fica pedindo para você Ficar mandando o site Para ninguém, não Então Você tem que Ficar em alerta Nessas épocas de De coronavírus aí Existe Golpistas Se passando por onde Para ficar arrecadando dinheiro Arrecadando alimento E eles não tem nada São apenas Pessoas que estão se aproveitando Da... Da situação É... Outro alerta aí Existe Gente vendendo Essas máscaras Na rua Esses álcool Com gel Aí Todo dia A polícia Está... Está... Descobrindo Um laboratório Desses falsos Aí Todo dia Isso pode ser danoso Para... Para a saúde Você... Às vezes As pessoas acham que Estão se protegendo Porque Ah, mas na farmácia Não tem Eu achei Eu vou comprar E não Não se deve Estar se comprando Esses álcool Sem saber a procedência Isso pode ser Totalmente danoso Para a saúde E as pessoas Estão vendendo As máscaras Na rua Aí Pode parecer Que é uma boa Ideia E tudo isso aí Acontece que Eles estão Essas máscaras São costuradas Passam Da mão De um Para o outro E as pessoas Vão vender Isso na rua Isso não está Dentro de Embalagens Apropriadas Elas estão Soltas Dentro de sacó A pessoa Manipula Dinheiro Manipula A máscar Eu não estou Dizendo que Isso é ilegal Não Mas Eu estou Aqui Estou dando Um alerta Sobre As coisas Que andam Acontecendo Principalmente Esse golpe Dos 600 reais Isso aí É um Praço Cheio Para muita Gente Os nossos Telefones Nossas Internet Deixam a gente Na mão Às vezes Esse golpe Vem de dentro De delegacias De presídios Delegacias Não De presídios Vem Desses presídios Engraçado Lá funciona Direito O nosso Não funciona Não Mas De mega De lá Para o senhor Que é uma beleza Agora o nosso Aqui A gente fica Apenando Para fazer Esses vídeos Você faz Um vídeo De dois minutos Leva quase O dia inteiro Para conseguir Enviar Depois Por isso Mas isso aqui Não Vem O caso Então A gente Deve Estar Ficando Em Alerta Mais uma Vez Vou Estar Dizendo Aqui O crime Nunca Dorme Você Você Está No Em Mara News Se você Não É Inscrito Inscreva-se Deixe Seu Like Ative O Sininho Para Novas Notificações Até Um Próximo Vídeo Um Abraço E Tchau Próximo